Nosso coração combina De tal forma bonito Que hoje celebra um vida Organizado Nosso coração combina De tal forma excelente Que hoje me está a sentir Amar a fé A boa é única Que a sona regra de amor Na ocasião de angústia Sempre mostrando em ânimo A boa é única Que a sona regra de amor Que a sona regra de amor Sempre mostrando em ânimo Bonita moda, boa Ainda a mim que eu já igual E coisas que se sentem E que é normal Bem diferente Com o jeito de inocente Eu tomo uma conta de minha mente E os lábios já ponente Que tem palavras que te servem Para um classifico Vou ir para pôr no longo alcance Põe ninguém Que tocou os lábios É uma obra de arte Que já cresce por mente É coisa angústia E que tem nebo Minha saguagem para arrebenta Vou ser renaturando Essa memória que não te explica Cada vez que eu te abaste Mas dor não se te fica Minha grande sonho É de leu Vou para um paraíso Que tem nada Mas sabe Que chega Abulindo o sorriso Se vou crescer feliz Então bem fica Nem a larva Mora embora Caça por cima A missa sofre calado Não tem certeza Mãe as rimas Já fazia o efeito Esta fama que existe Mas chão foi o homem perfeito A boa é única Que a sona regra De amor Na ocasião de angústia Sempre buscando em ânimo A boa é única Que a sona regra De amor Sempre buscando em ânimo Eu faço em acredita Mas existe amor Por isso nunca quer fazer nada Quita meu Rir para a eternidade De enhalar um creio A boa é única Para mim a boa é um santa Só de toca Na mic e bota Toca de beira Durra talabanta Te deixam crazy Cada vez mais dodo Rico mais morel Bem enfrenta o mundo Se esquece Fala de maneira Guta tratam Amor, carinho, compreensão Tudo tá dão Se que ele é um sonho Nunca crê Pra acordar Pra morrer perto de boa Muita gente Mas tá nasceu Muita fica feliz Só de sabe Uma boa é de meu Cada dia que se passa A bolsa fica mais bonita Só que vou olhar No meu coração Vou em feitiça Durante o estano Só não me encaste acordado Detado Riba a cama Que é pra contemplar Será que é boi de terra Ou de outro mundo Sente-me algo Em tempo bom Tabela de fundo Não te espera Mas nos amores Nunca te acaba Esse romance é tão bonito Cabo de vinda Que é a beleza que Deus dou É que é normal A boa é minha tesouro Não tem que valorizar É que é normal A boa é minha tesouro Não tem que valorizar Nunca crescei mal Tipo o mundo Fazem entrar Na polua Fazem xinte Gentura irresistível O amor de mim já que Pai com o pôr na minha cama Xinte e careçado Fazer um amor diferente A mim sem pó A mim da flávio claro A mim calor A boa é minha tesouro A boa é minha tesouro Que sonarás de amor Na ocasião de angústia Sempre me trazem ánimo A boa é minha tesouro Que sonarás de amor E a minha tesouro Sempre me trazem ánimo A boa é minha tesouro Que sonarás de amor Na ocasião de angústia Sempre me trazem ánimo A boa é minha tesouro Que sonarás de amor E a minha tesouro Sempre me trazem ánimo A boa é minha tesouro A boa é minha tesouro A boa é minha tesouro A boa é minha tesouro